Fala pessoal, tudo bom? Gente, vamos conhecer o novo Florata Wedge Brossom, consegui a canetinha dele, deixa eu mostrar pra vocês, Florata Wedge Brossom, será que é bom, será que não é? Já conheceu? Deixa aqui nos comentários, quero saber de vocês, será que esse aqui vai ser melhor que o Florata My Blue? Bom, não sei, o Boticário fala assim aqui, se surpreenda com um romance sem compromisso, com o novo Florata Wedge Brossom, vou abrir aqui, conhecer com vocês, mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Ó, gente, abrindo aqui pela primeira vez, deixa aí nos comentários, se você gostou dele, se não gostou, lembra o Wedge? E tô com medo disso, se lembrar o Wedge já não vou gostar, porque eu tô saturado de Gold Girl já, tá gente? Ó, a corzinha dele, lembrando que a embalagem vai ser transparente, né? E o líquido vermelhinho assim, bom, vamos conhecer, deixa eu ver aqui se tem alguma informação, não tem, não sei nem como ele é classificado, tá gente? Bom, vamos lá, seja o que Deus quiser, né? Vou ir pra aqui. Olha, gente, tem um cheirinho assim, conhecido, mas não é o cheiro daquela maçã que tem no Wedge, no caso. Agora tá lembrando um pouquinho aquela maçã lá, mas no começo assim, eu acho que na primeira cheirada, me remeteu a um perfume docinho, que eu já conheço, mas eu não lembro qual perfume que é. Agora ele tá com um toquinho, com um cheiro de maçã e tudo mais, tá me lembrando um pouquinho o Wedge assim, mas por enquanto, por enquanto, vamos ver, não tem aquele adocicado, aquela base, aquele adocicado do Gold Girl. Não é diferentão, eu acho que você vai achar nesse Miss aí, pra mim, dá pra lembrar um pouco do Wedge assim, tira a maçã e tira o toquinho do Gold Girl, daí você vai ficar com o Florata, o Wedge Brossom, mas ele tá me remetendo um perfume que eu já conheço muito bem, do Boticário mesmo, tá gente? Tem um cheiro floral, tem um cheiro floral, não tem um adocicado intenso como o do Wedge, gente, tem muito DNA de Florata, de certo, e pra mim tá bem leve, tipo, eu vou fazer os testes aqui, pra ver fixação, projeção e tudo mais, falar pra vocês, mas pra mim o cheiro tá bem leve, então se você gosta de uma coisa mais intensa, o Boticário já fala, na verdade, que ele é a releitura do Florata Wedge, só que uma versão leve pra você usar no dia a dia, porém, isso aqui tá muito leve pra mim, eu tô falando leve de cheiro, tá gente? Não tô falando leve de fixação não, de cheiro mesmo, é um cheiro bem, mas bem suave, pelo menos aqui na caneta tá bem suave, eu creio que tá mais suave do que o Florata Blue, hein, do cheiro dele, o Florata Rosé, sabe? Gente, essa saída lembra, não lembra maçã, lembra, eu acho que framboesa, frutas, sabe, vermelhas, docinha, remete a outro perfume, mas sobe assim, daí você já começa a sentir esse toque do Florata mesmo, ele vai ficando floral, daí, sabe, floral que lembra o Wedge, só que sem o adocicado do Gold Gear, pelo menos essa parte aí, gostei, não é outro Gold Gear, né, mas muito leve, o cheiro tá muito leve, gente, se você gosta de um cheiro mais intenso, pra graça mais intensa, esse aqui vai ser uma decepção, não estou falando de fixação e projeção, não estou falando de performance aqui, tô falando de cheiro, e eu vou ser sincero com vocês, se eu passasse no Boticário e experimentasse, sentir-se esse perfume aqui, eu não levaria, tá, eu não levaria porque pagar o preço de um Florata, pra um cheirinho levinho desse aqui, tem outras opções melhores aí, mas vamos ver, deixa aí nos comentários se você já sentiu ele, gostou, não gostou, vai comprar ou não vai, quero saber de vocês, deixa aqui nos comentários, deixa o like no vídeo, curtir, se ainda não segue o Instagram, tchau aqui no box de informação, é Silcio Santos, é o The Line Oficial, segue lá e até a próxima então, tchau!